Os moradores de Anápolis, eles ganharam mais uma opção de lazer ao ar livre, né? E o melhor, de graça, é o Parque das Águas, que nós mostramos ontem os preparativos ali para a inauguração. E agora o Leonardo Gonçalves vai mostrar pra você como foi a inauguração dessa praça. E mais uma vez eu digo, gente, vamos ajudar a preservar o patrimônio que é público, é do povo, é da sociedade. Vamos ver a reportagem. Dezenas de pessoas foram conhecer o novo cartão postal de Anápolis. O parque foi construído numa área de 18 mil metros quadrados, no bairro Jundiaí, e tem três fontes. Uma delas conta com 151 jatos d'água instantâneos e multicoloridos. A atração agradou a criançada, que aproveitou pra brincar. Mas o Parque das Águas tem muito mais. Playground, campos sintéticos, quadras de areia e anfiteatro. Foi idealizado realmente pensando como um espaço de lazer pra todos. Então nós estamos destinando aqui os dois quiosques pra que possam ser explorados por alguma atividade, vamos dizer assim, de fast food. A inauguração foi em grande estilo, com direito a apresentações culturais e muita música. E tá vendo essa área verde? Uma mata bem fechada e preservada? Pois é, em breve será aberta para visitação. É que foi dada uma ordem de serviço para mais um cartão postal. E agora é começar a obra do Jardim Botânico, transformando tudo isso aqui no maior complexo de qualidade de vida, no maior complexo de parque do estado de Goiás.